Assista agora TV Animal Aí se divertir, comprar, gastar Conhecer pessoas diferentes Começando agora o programa mais fera De Uberlândia e região no ar TV Animal Apareceu aqui, virou notícia Fim de ano Relojoaria Santos Começou a tradicional promoção Passe na loja, preencha seu cupom gratuitamente E concorra a 15 super prêmios Sorteios de vários relógios e joias Não perca, presenteie neste Natal com a Relojoaria Santos Grandes novidades Relógios das melhores marcas masculino e feminino Joias e muito mais É a loja campeã em vendas de alianças em Uberlândia e região Um Feliz Natal a todos com presentes Relojoaria Santos Na Floriano Peixoto 1300 em frente ao Juca Ribeiro Fone 3210-0102 Cornélio Som e Acessórios Multimídias, alarmes, rastreadores, capotas, insufilmes Desbloqueio de vídeo, atualização para GPS Cornélio Som e Acessórios Deixando seu carro mais equipado Saia do agito da cidade Bar Vale do Sol Natureza, comida mineira e a melhor tilápia da cidade Reúna a família, os amigos e venha para o Vale do Sol O famoso Bar do Edinho É sempre bom participar dos eventos jurídicos aqui na cidade de Uberlândia Mas o bom mesmo é participar dos eventos jurídicos aqui da Livraria Jurídica Universal São eventos que bombam, são eventos que deixam a casa sempre cheia, né Valdir? Bem-vindo mais uma vez ao meu programa A AJJ, isso mesmo, como você bem diz, é um prazer a gente receber os clientes, né, os amigos, autores, né Hoje, por exemplo, é um lançamento de direito médico, temas atuais São, é uma pós-graduação fruto do trabalho, né, de uma pós-graduação em Portugal, em Coimbra De diversos estudantes formados aqui na UFO, né Com a organização da doutora Patrícia Carneiro de Andrade Carvalho Ô, Valdir, Valdir, Uberlândia é destaque, né, no cenário jurídico Quando o assunto são obras jurídicas, né Ah, com certeza, porque Uberlândia é tão público, né Um público muito grande nessa área jurídica de direito São, hoje nós temos aqui oito faculdades de direito, né Temos pós-graduação, especialização E temos também um mestrado, né Aqui na UFO, na Universidade Federal de Uberlândia E logo, logo, com certeza, teremos doutorado Eu converso com Ângela Botelho, presidente da OAB Doutora Ângela, que evento bacana esse aqui hoje, né Toda a classe reunida Boa noite, hoje estamos aqui na livraria jurídica Com o nosso amigo e colaborador também da advocacia E dos autores de obras aqui, jurídicas Estamos aqui hoje, prestigiamos a Patrícia, a doutora Patrícia O doutor Gabriel Nós estamos aqui hoje envolvidos num projeto de uma obra de direito médico Que realmente vale a pena estar hoje aqui adquirindo, prestigiando E verificando a beleza de obra nascida dessa autora e dos colaboradores Gabriel Massotti, ele é alto, hein, gente Parece que o apresentador é pequeno, mas não é não, é porque ele é alto Gabriel Massotti, um dos colaboradores dessa obra jurídica Bem-vindo ao meu programa, Gabriel Muito obrigado pela oportunidade E falar sobre direito médico é sempre muito importante A Uberlândia tem a segunda maior quantidade de profissionais de saúde do nosso estado E poder contemplá-los com essa obra que dá vários direcionamentos De como deve se dar a atuação médica para a gente é um fato muito importante E a quem que é destinada essa obra? É para o profissional jurídico ou é para o médico? Ou para os dois? São para os dois O direito médico envolve isso Muitos pensam que o direito médico é direcionado só para os advogados E o que a gente vê é que os médicos que trabalham preventivamente Que sabem trabalhar com um bom termo de consentimento informado Entender as diretivas antecipadas de vontade do paciente E sobretudo entender como deve ser feita a publicidade médica É um recado para os médicos É possível fazer publicidade médica E não só a obra, mas como a nossa atuação Consegue fornecer esses elementos Para que o profissional da saúde trabalhe com segurança Eu converso com mais um autor dessa obra jurídica Doutor Luciano Brandão Professor, advogado O que mais, professor? Um apaixonado pela área do direito médico Pelo direito da saúde Com atuação na defesa de pacientes Com assessoria jurídica para médicos Eu acredito muito numa saúde de qualidade Num exercício ético da profissão da medicina E numa assistência digna para os pacientes Então essa é a nossa luta E certamente esse livro aqui representa um pouquinho Dessa caminhada tão bacana Essa obra veio num momento bom, né? Veio num momento bom Que a gente discute temas muito importantes Que dizem respeito à saúde A assistência médica no Brasil Direitos dos pacientes A relação do paciente com o médico Então nós acreditamos que é uma forma de contribuir um pouquinho Com esse debate tão importante no Brasil hoje em dia E eu converso com ela, a doutora Patrícia Carvalho Organizadora e autora dessa obra jurídica Bem-vindo ao meu programa Muito obrigada É um prazer estar com vocês É um prazer estar aqui dividindo nossa obra com vocês hoje Muito obrigada E como foi organizar essa obra? Ah, foi um prazer É um prazer trabalhar com todos os autores Pensamos muito sobre alguns temas Bem pertinentes do direito médico Que gostamos de expor pra vocês O nosso ponto de vista É fruto da nossa especialização em Coimbra E direito da medicina Então a gente trouxe um pouquinho da visão do Brasil e de Portugal E é um tema atual, né? Tanto pra quem trabalha no meio jurídico Quanto aos médicos também, né doutora Patrícia? Sim, a gente trata de prontuário médico De termo de consentimento Responsabilidade civil Principalmente nessa questão da judicialização da saúde Muito em voga hoje em dia Tratamos também da questão da eutanásia Que também é bem discutido O que o médico pode ser responsabilizado Se ele fizer essa prática A gente entende que é bem pertinente Trazer todo esse debate pra vocês Obrigado pela entrevista E sucesso aí nessa obra Muito obrigada A Black Friday já chegou aqui na Passo Certo São preços diferenciados Calçados incríveis Lançamentos que você só encontra aqui Quero abrir exclusividade, por favor, Ana Olha só que legal esse aqui, ó As cores do verão Não é? Feminino Feminino tá bacana, né? E esse outro aqui? Que legal, hein? São sapatilhas São sapatilhas Sandálias pra você Com maior conforto Nesse verão, né? Verão é calor Verão é praia Verão é férias É passear É viajar É você Está com um calçado Confortável Até mesmo pro dia a dia Pra faculdade Pro trabalho Você vai encontrar aqui, né? Você paga pouco E fica bonita Tem também o masculino Está sensacional Eu sempre compro aqui Não é, meninas? Sempre compro aqui Quando eu não compro Eu ganho, né? Mas eu ganho daqui Eu falo que eu quero daqui Lembrando que aqui Você pode pagar Suas compras em até Seis vezes No cartão Sem juros Uma maior comodidade Pra você pagar Sossegada, né? Tranquilamente Você pode levar Dois, três, quatro, cinco Eu estou aqui No Leão Lubrificantes Agora com a novidade Que é a troca De óleo de câmbio E já estamos preparados Pra estar atendendo Aqui em Uberlândia Qualquer tipo de carro Com câmbio automático Aqui a gente está Na unidade de Planalto Que é a Rua do Carpinteiro 460 Telefone 3227 2400 E temos também A outra unidade Bairro Santa Mônica Fica na Avenida Seismundo Pereira 3001 Telefone 3216 5492 Natal na Casa Linda É um Natal Encantador Por quê? Porque aqui É aquele verdadeiro Espírito de Natal Onde você encontra Aquelas maravilhas Que vai alegrar Sua casa Seu escritório Pra toda a família Valdeci Seja bem-vinda Mais uma vez Ao meu programa Que casa maravilhosa Essa sua, hein? Sim Nós procuramos Fazer uma casa Bem linda Pra agradar Nossos clientes E pra cada vez Vim mais A nossa loja Valdeci Qual que é a sensação Do momento Pra esse Natal? O que as pessoas Estão procurando Aqui na sua loja? Por enquanto Muita gente Estão procurando Os enfeites Alguma coisa Mais diferenciada E Alguns clientes Árvores É, porque Mas a maioria Dos clientes Que estão com árvore Estão procurando Mais enfeite Agora E o papai noel Que cor Estão usando Papai noel Não O vermelho E o dourado Esse é tradicional Esse é que o pessoal Mais gosta Mas agora Nós estamos com O xadrez O marrom Que está muito lindo Também Que é uma coleção nova O vermelho Misturado com verde Também Tudo é muito lindo O dourado Nunca cai Fica bonito Também O papai noel Todo dourado É muito lindo Então assim Essas cores Sempre permanecem No Natal Aqui na Casa Linda Tem presépio? Nossa Como temos presépio Muito lindo Cada um mais lindo Que o outro Tem também Aquelas famosas Guirlandas Que enfeitam Desde a entrada Da casa Até mesmo A sala Isso Tem as guirlandas Tem aquelas Que você faz Para colocar na escada Que é no festão Isso é tudo Personalizado A gente faz De acordo Com o gosto Do cliente Valdeci Eu vejo aqui Também Que você monta Aqueles enfeites Personalizados De acordo Com o ambiente Do cliente Sim Nós fazemos Decoração de Natal No ambiente Da pessoa Também A pessoa Escolhe O que ela gosta A gente também Dá sugestão Então Para fazer Um ambiente Bem bonito Tem LED Tem LED Tem tudo Aqui para Natal As pessoas Adoram tecnologia Então tem LED Aqui também Tem também O bom mesmo É passar aqui Dar uma olhada Antes Porque o Natal Chega primeiro Aqui na Casa Linda Então você vem primeiro Você vai levar os enfeites Mais bonitos Aqueles mais charmosos Aquelas novidades O pessoal já está vindo Né Valdeci? Ah está vindo Quem gosta de Natal Já está vindo na frente Para pegar as novidades E a gente está com muita novidade Esse ano Olha não é só enfeite de Natal Que tem aqui não Aqui você encontra de tudo São três andares Tem acessibilidade Tem um elevador Às vezes você é mais idoso Às vezes você é um deficiente físico Não tem problema nenhum Aqui você tem comodidade E aquele atendimento VIP Né Valdeci? Olha nós fazemos questão De atender bem nossos clientes Para eles sempre retornar É a manutenção Que a gente sempre dá Com o cliente Você pode acompanhar Essas e outras novidades Através das redes sociais Da Casa Linda E através das nossas redes sociais O Natal começa aqui Na Casa Linda Interiores O endereço aqui da Casa Linda Praça Adolfo Fonseca 77 Ao lado do estacionamento Do Bretas da João Pinheiro Você está colegada com o Bretas Fazendo papaganda para o Bretas No meu programa Ô gente Chegou a parte mais divertida Do nosso programa Eu estou aqui No estúdio Aconchego Um espaço infantil Que a garotada vai adorar Eu estou aqui Com as terapeutas Ocupacionais A Lorena A Rafaela Bem-vinda mais uma vez Ao meu programa E cada semana A gente vai estar mostrando Um espaço novo Um espaço diferente Porque aqui são vários espaços Né? Que espaço é esse Que as pessoas vão encontrar aqui Onde nós estamos agora? Então aqui né Só relembrando A gente tem seis salas E hoje a gente vai mostrar Para vocês um pouquinho Da risca e rabisca Tá? Aqui a gente tem diversas formas De estimular o desenvolvimento Da criança E uma delas Que a gente estimula bastante Que vocês podem Inclusive estimular em casa É a questão da independência Na hora de tirar e vestir a roupa É muito importante É muito importante que as crianças Cresçam Né? E aprendam a fazer isso sozinha E a gente prioriza isso muito aqui Jota Júnior Então nós temos fantasias Né? Porque o nosso espaço É muito lúdico Muito divertido Então a criança Não vem aqui para aprender E tirar e vestir a roupa Ela vem para vestir Uma fantasia legal Então a gente tem É... Monster High Pai, bichinho Super-herói Princesa Tudo para que elas tenham Interesse nessa atividade E também Jota Júnior A gente orienta Muitos pais Né? Para que continue Com a estimulação em casa E aí a gente vai inclusive Mostrar para vocês Uma dica de uma atividade Muito legal Que ajuda muito É... Na hora de tirar e de vestir a roupa Não parece Mas ajuda muito A criança aqui Aprende se divertindo Exatamente Esse é o nosso lema A criança aprende brincando Sendo criança Né? Então vocês podem em casa Comprar boias De piscina Né? Normais Ou usar as que vocês já tem em casa Né? Colocar na criança Vou mostrar aqui na minha amiga E ela precisa tirar Essa boia sozinha Quando ela está tentando Tirar essa boia sozinha O que que ela está trabalhando? A parte de planejamento motor De coordenação motora global Né? Raciocínio Habilidades cognitivas E tudo isso reflete Na hora de tirar e vestir a roupa Né? Então quando a gente vai tirar Uma camiseta A gente faz mais ou menos O mesmo movimento Que vai tirar na hora Da boia Né? Legal esse espaço Hein? Ô Rafaela E esses São brinquedos? São pecinhas? O que que é isso aqui? Aqui a gente está cheio de coisas De novidades também Que são aparentemente simples Mas que também tem muito valor Na hora que a gente está ensinando As crianças a serem Mais independentes e autônomas Né? E aí Jota Júnior Uma outra coisa que a gente Trabalha muito aqui no aconchego É a questão da destreza manual E da coordenação motora fina Né? Que são coisas que hoje em dia A gente observa que as crianças Têm muitas falhas Aí no desenvolvimento infantil E se a gente para pra pensar De onde vem essas falhas Muitas delas são Na hora que a criança está ali Como a Lóris falou É aprendendo essa questão Do raciocínio Do planejamento motor E aí ela não consegue Ter concentração suficiente Para poder parar Prestar atenção Ter aí um bom desenvolvimento Do corpinho Transferir peso adequadamente Para as articulações Do ombro Do cotovelo Da mão Até que isso chegue Na parte ali Da pinça Da apreensão do lápis Adequada E da letra boa Né? Porque todo mundo quer Que o filho tenha Uma letra boa Tá difícil hoje Né? Ter letra boa Né? Isso, com esse tanto de tablet Né? E aí aqui a gente Trabalha muito isso Então assim, dicas ótimas Para trabalhar com as crianças A questão da letra São exercícios De coordenação motora fina Então a gente pode Por exemplo Utilizar Aqueles grampos Né? Que a gente aperta E fura papel Então nisso a gente Já está trabalhando A coordenação motora E a força Da musculatura intrínseca Da mão A gente pode trabalhar Atividades de rosquear Então pode até pegar Parafuso em casa Para trabalhar bem O movimento assim A dissociação dos dedos E aí a gente tem Uma infinidade de recursos Né? Aquela brincadeira De antigamente Passar anel Quem enche a mão de anel E vai soltando Um por vez Então isso também trabalha A manipulação dos objetos Dentro da mão E muita brincadeira De carrinho de mão Né, Lóris? Porque as brincadeiras De carrinho de mão Vão fazer com que a criança Tenha estabilidade proximal Para daí desenvolver Uma letra adequada Então tem muita gente Que acha Ah, terapia ocupacional É só pegar umas coisinhas E ir encaixando Isso eu sei fazer em casa Mas na verdade não Porque a gente faz Essa análise da atividade Para adequar o desenvolvimento A potencialidade Que a criança tem Então se por acaso Alguma dessas coisas Estão aí gritando na escola Está com alguma dificuldade Traz para a gente Que vai ser um prazer Ajudar vocês nessa parte Viu só que legal Que divertido As pessoas também Podem acompanhar vocês Através das redes sociais Né, Lorena? Isso, nós temos a nossa página Lá no Instagram A gente atualiza sempre É muito bom de ver Arroba Aconchegostúdio Vamos pra cá Bora pra cá Pão de batata Promoção todo dia Segunda-feira A segunda long neck Sol é grátis Terça A terceira é grátis Quarta A quarta é grátis Quinta, sexta Sábado e domingo O quinto Shop Kaiser É grátis Pão de batata No Center Shopping Dona Mineira Pães de queijo assados Ou congelados Com ingredientes fresquinhos Vindo direto do campo Sem conservantes E com muito queijo Dona Mineira O verdadeiro pão de queijo De Minas Faça o seu pedido Pelas redes sociais Ou pensa num evento bacana Pessoas bonitas Agradáveis Um evento sofisticado Eu estou falando Do coquetel De lançamento De mais uma edição Da revista Integra Aquela revista Que está na mão De todo mundo Ô Evelyn Seja bem vinda Mais uma vez Ao meu programa Parabéns né Jordan Programa TV Animal Há anos parceiro Da revista Integra E nós agora lançamos Estamos lançando A 56ª edição Da nossa revista E você sempre Surpreendendo as pessoas Como é que está essa edição? Sim É uma edição Super diferenciada né A gente vem falando De primavera Verão Tivemos duas capas Uma que é A Daiane Cabelereiros Está até aqui Com o Ricardo E a nossa outra capa Também Que é uma capa De tecnologia Da informática Então A gente também Tem esse COBE Na quarta capa Vários anunciantes Mas o que é legal É esse desafio De nós Estarmos desenvolvendo Toda a equipe Capas diferenciadas E edições diferenciadas Há tantos anos né Jordan Ô Ricardo As pessoas ficam esperando O momento né A revista Vai ser lançada Vai ter o Coquetel Aquela confraternização Aquele pessoal bacana né As pessoas ficam esperando A revista É que hoje em dia né Com essa modernidade toda né Lembrar ainda que tem Um impresso aí né E cada vez melhor né Jota E a Evelyn vai contar Para vocês as novidades Das rádios Que agora A revista vai integrar Com as emissoras de rádio Para poder aumentar mais O retorno para o cliente Para o leitor Então me conta Evelyn Então me conta Essa novidade Ela fez uma junção Uma união né Com a rádio regional Ela já tem um grande apoio Da rádio cultura E mix Uberlândia né Até da Clube FM Mas agora ela tem Uma junção Bem mais estreita Com a regional Em Araguari E com a cultura Da perdizes Que é na região de Araxá A tecnologia está aí né As mídias digitais Chegaram com tudo A revista tem que ser Muito boa para permanecer né cara Porque as pessoas hoje Querem só coisas digitais Ninguém quer folhear nada Tem que ser uma revista Boa de qualidade É já vai para 12 anos A revista agora né Sempre comparece Aos grandes eventos Os meus amigos aqui João Guilherme e Leila Bem vindo ao meu programa Mais uma vez João Guilherme Jota Júnior Sempre um prazer Estar com você E sempre um prazer Também estar aqui Com a revista Integro Com a Évra O Ricardo No Friends Aqui no Uberlândia Shop Dos nossos amigos Aí do Galvaro Um abraço aí Para toda a família Ô João Guilherme Como que anda a rede Pão de batata Vovodinha Jota Júnior Graças a Deus Agora nós temos Uma perspectiva aí De crescimento né E estamos assim Cada vez mais Crescendo o mercado Apesar da dificuldade aí Agora o panorama Está mudando E nós estamos Pegando essa onda Do crescimento aí O meu programa Ele é movido De novidades Então eu gostaria Que você deixasse A novidade lá Do pão de batata Vem a novidade Vem a novidade Eu quero conversar Com quem tem a novidade Então e qual que é a novidade Tem novidade Não posso contar Gente não vem Que esse negócio De ameaçar E não conta Já que nós estamos Aqui no Berlândia Shop O pão de batata Está namorando Aqui no Berlândia Shop Quem sabe Esse namoro Vai dar casamento Já deu Já deu Tomara que sim Então vamos aguardar A confirmação Mas nós devemos Estar montando Uma inundade Aqui no Berlândia Shop Para atender O pessoal Aqui Os clientes Aqui do Berlândia Shop Boniceia Você virou Bogueira Eu vi que você Está em todas Todas não Só as melhores Só as melhores Sério Não é? Não A gente pode Oficializar isso aqui No meu programa? Não Como que te acompanha? Arroba Embaixadora do bem Pronto Eu achei bacana Esse nome que ela usou Embaixadora do bem Legal isso É a identidade dela É super ela Não é? O que você achou Da revista? Maravilhosa E esse coquetel Aqui hoje? Especialíssimo Meninas O que vocês acharam Da revista? Maravilhosa O que você mais gostou Dessa edição? Acho que foi um pouquinho De tudo Está bem legal O conteúdo está bem massa E esse coquetel De lançamento O que você me conta? Está incrível Eu acho que superou Olha só Quem que eu encontrei Aqui O coquetel De lançamento Da revista Integra Meu parceiro Zilmar Santos Relojoaria E ótica Santos Sempre deixando As mulheres Os homens Mais elegantes E bem Informados Bem conectados Para não perder A hora Com certeza Um prazer Muito grande Estar aqui Com você Mais uma vez E com a revista Integra Um prazer E a nossa loja Está aí A campeã Vem de par de aliança Fazer casamento E os óculos Da ótica Santos De qualidade Preço E nem uma ótica Consegui ganhar De nós E aliança Também Preço E qualidade Você não para Você está sempre Na mídia Sempre inovando Sempre Muito bem Só temos que agradecer Em primeiro lugar A nosso Deus E depois Os nossos colaboradores E os clientes Os nossos Clientes de Uberlândia Que sempre nos prestigiou E está lá Eu agradeço Muito de coração A todos os clientes Da nossa loja Parabéns a você Sua esposa O segundinho Lá Que está gerenciando As unidades Também A toda a sua equipe Por esse sucesso Muito obrigado Meninas Vocês estavam falando Da revista Com certeza Eu percebi Que era sobre a revista Elas estavam falando Sobre a revista Não era? E você gostou Dessa edição? Sim O que você mais gosta Numa revista Como a revista integra? O que você gosta De ver De ler De foliar? Mulher Mulher gosta De revista, né? Moda, né? Moda Se liga na moda E o bom Que tem de tudo Na revista, né? Tem de tudo Tem energia solar Votaica Ela está tentando Fazer propaganda Aqui no meu programa Você sabe que eu mando o boleto Vai chegar o boleto lá É pra ele que manda? É pra ele? Vai chegar Vai, chega O meu programa é assim Fez o comercial Tchau A sua festa de final de ano Começa aqui na AIA Shoes Sapatos Sandálias incríveis Para suas festividades De final de ano Vem aí Natal A revelação do Amigo Oculto Do Amigo Invisível Réveillon E as melhores sandálias As mais bonitas Você encontra aqui Na AIA Shoes A coleção está incrível Fantástica Parabenizar André Guerreiro aí Por essa nova coleção Aqui na AIA Shoes Aquela loja moderna Ampla Aconchegante Onde você encontra Os lançamentos Aqueles calçados Dos filmes Das novelas Você encontra aqui Na AIA Shoes Você pode parcelar Suas compras Em até Seis vezes Sem juros Sem juros Seis vezes Pra quem viu no meu programa É seis vezes Fala que viu no meu programa Sem juros Toda loja Com 20% de desconto Imperdível AIA Shoes Aqui na Floriano Peixoto 623 Fim de ano Relojoaria Santos Começou a tradicional promoção Passe na loja Preencha seu cupom Gratuitamente Concorra a 15 super prêmios Sorteios de vários Relógios e joias Não perca Presenteie neste Natal Com a Relojoaria Santos Grandes novidades Relógios das melhores marcas Masculino e feminino Joias e muito mais É a loja campeã Em vendas de alianças Em Uberlândia e região Um feliz Natal a todos Com presentes Relojoaria Santos Na Floriano Peixoto 8300 Em frente ao Juca Ribeiro Fone 3210-0102 Eu estou aqui no Leão Lubrificantes Agora com a novidade Que é a troca De óleo de câmbio E já estamos preparados Para estar atendendo Aqui em Uberlândia Qualquer tipo de carro Com câmbio automático Aqui a gente está na unidade Planalto Que é a rua do Carpinteiro 460 Telefone 3227-2400 E temos também A outra unidade Bairro Santa Mônica Fica na avenida Seismundo Pereira 3001 Telefone 3216-5492 Eita Pensa no lugar gostoso Aconchegante Em meio a natureza Onde você encontra Aquela cerveja gelada Aquela tilápia maravilhosa Eu estou falando Do bar Vale do Sol O famoso bar do Edinho Edinho, bem-vindo Mais uma vez ao meu programa Eu que te agradeço Jotar Por a oportunidade Novamente aqui Nesse fim de tarde Maravilhoso Dá uma chuvinha Mas está bom Para refrescar também Mas Precisa de chuva Não pode reclamar não Aqui é um ambiente bomba A gente vê que as pessoas Vêm mesmo Frequentam mesmo O seu bar Graças a Deus Muita família Todo mundo amigo Isso é muito bom Só gente boa O Edinho Me fala do cardápio O que você tem aqui no cardápio Rapaz Tem a tilápia Que a gente pega no aquário Você escolhe Pega ela Bate ela na hora Faz ela crisp Com preço acessível E tem várias porções Mini maia Mini coxinha Mini pastel Tem o filézinho de tilápia Tem também Contrafilé na chapa Franga passarinho Torresmo A batata frita E várias porções Aqui é aquela comida mineira Rapaz Típica mineira mesmo Bem saborosa E a cerveja Eu gosto que você fala da cerveja Como é que é? Tringano Cerveja tem que ser gelada Cerveja gelada Eu vejo que aqui também Tem uma música ao vivo Depois das 3 horas da tarde Isso Positivo Cada domingo O pessoal é diferente Só gente boa Aqui só toca o melhor do sertanejo Edinho Quais são os dias e horários De funcionamento aqui do seu bar De quinta a domingo A partir das 10 horas da manhã Vai até as 8 da noite E sempre com esse movimento Com essa alegria total né? É meio de semana É mais calmo Mais tranquilo Mais escurrido mesmo É sábado, domingo e feriado Edinho Atacadista União De frente a rotatória do Valparaíso Vale da direita Vai ver uma mesa de pedra Debaixo das árvores É lá Vale do Sol Vem com tudo Legal hein? Ó Você pode acompanhar O Vale do Sol O Bar do Edinho Através das redes sociais No Instagram Sol do Vale E tem no Facebook também É só você procurar lá também Vale do Sol Com certeza Vale com dois L's É dois É porque vale mesmo né? É vale a pena você vir conferir É por isso que é com dois L's né? Com certeza Mais animal Edinho Mais aí Não aprende negócio não Como é que é? Não aprende animalzinho Feio danado Aqui De tanto sofrer Nesta madrugada Estarei de partida A pega querida Que me viu nascer Já ouço sonhando O galo plantando O cambo piando No escurecer A lua prateada Flareando as estradas A melva molhada Desde o anoitecer Eu preciso ir Pra ver tudo ali E foi lá Que nasci Pra querer morrer Você assistiu TV Animal Apareceu aqui Virou notícia Semana Se inscrever no canal www.mina.com O calab pandemia Má